Minha fé está a visita, meu Deus tem a reação da minha fé Mais uma vez, por início, vamos cantar essa música Com toda a força do nosso coração E pedindo ao Senhor a graça que nós necessitamos Me contar que o Senhor lhe abraçou E a minha fé está a visita, meu Deus tem a reação E disseram que dias podem Pra ressuscitar e fazer o mal E nasceu dentro de mim E nasceu dentro de mim Eu senti meu coração Amém 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 Todos juntos com toda a força Deus o Espírito de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te deixei a tempestade Sinta lá Eu te deixei a tempestade Eu te deixei a tempestade Sinta lá Deus o Espírito de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te deixei a tempestade Sinta lá Porque eu sou a minha fé Silencia um pouco do teu coração agora Deixa só um dedilhar no violão E silencia teu coração Mas não veja teus olhos Continua olhando para o Senhor